Esse é o Uncapsule, nós vamos falar sobre o balcão de negócios do Lula. O Lula está ativamente tentando comprar o Congresso com dinheiro, com cargo, o que quer que seja. E é impressionante, a imprensa tradicional, o Globo, o Folha, parece que não acontece nada. Não tem problema nenhum comprar o Congresso, oferecer cargo, não tem problema nenhum. Imagina Bolsonaro fazendo isso. Essa notícia foi sugerida por Marmota Valente, Gabinete do Ódio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, olha só. E o pior de tudo é o seguinte, não está funcionando. O Lula está tentando a todo custo comprar, tirar os nomes da CPI do dia 8 de janeiro, que eu já expliquei para vocês. É muito estranho esse movimento dele, porque ele disse que não quer a CPI do dia 8 de janeiro, porque ia atrapalhar as movimentações do Congresso. E, no entanto, tem um monte de outras CPIs andando também. Então, por que ele não quer essa CPI, no final das contas? Tem alguma coisa que ele não quer que seja investigada sobre o dia 8 de janeiro. E eu escolhi para vocês o que é. É a questão da omissão dele. Da mesma forma que o Distrito Federal foi omisso nesse caso, o governo federal também foi omisso. É lógico, a culpa principal continua sendo dos idiotas lá, que fizeram a invasão lá, que quebraram tudo. Esses continuam sendo os culpados principais. Mas tanto o Distrito Federal quanto o governo federal têm culpa na omissão. Eles tentaram fazer uma equivalente ao 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, fazer uma coisa igual, mas esqueceram que no dia 6 de janeiro, o Trump ainda era presidente, então ele continuou com a culpa. No dia 8 de janeiro já não era mais o Bolsonaro o presidente, já era o Lula. Então, a culpa é... o Lula tem a culpa da omissão nessa história. Enfim, o ponto é esse. E agora ele começou a parte de cargos, porque só com dinheiro de emenda ele não conseguiu. E eu expliquei para vocês o problema que ele tem. O problema que ele tem é o seguinte, ele sabe que ele está na mão do Congresso, os deputados conseguem o que quiser. Mesmo que ele fale agora, ah, não, se você não tirar o nome da CPI, eu não vou te dar mais repasse nenhum de verba e coisa e tal. Sabe o que o deputado vai falar? Tudo bem, eu espero uns 6 meses para ter o meu repasse de verba, porque daqui a pouco está chegando a reforma tributária, daqui a pouco está chegando a reforma de não sei o que lá, vai estar o novo marco fiscal e não sei o que. Ele vai precisar do voto desse pessoal de qualquer forma, então vai ter que em algum momento negociar. E aí, esse deputado, que não aceitou agora o suborno, vai poder pedir três vezes o valor. Ele vai falar, ah, você tirou 100 mil das minhas emendas lá por causa da CPI do 8 de janeiro, então agora eu quero 300 mil para compensar. E, meu amigo, ele vai conseguir, porque o Lula não tem alternativa, ele não passa nada no Congresso se ele não comprar os deputados. E o absurdo é isso. Virou um balcão de negócio aqui. Olha só, entregando, ele está fazendo exatamente negociação de cargo para barrar a CPI. Veja, eu não vejo problema nenhum de fazer, inclusive o Bolsonaro fez isso, botar alguns cargos de pessoas políticas dentro da estrutura do governo, é perfeitamente razoável, é algo que se espera, o governo tem que ter algum apoio político. Agora, quando você começa a negociar cargo por uma emenda, por uma, para passar uma coisa, para fazer uma ação, isso é negociar, é outra história isso daí, né? Então, aqui agora, olha só, na política livre, aqui o pessoal está mostrando uma coisa, inclusive, que, olha só, lembra na época da campanha que o pessoal criticou para caramba, não que não pode ter orçamento secreto, e coisa e tal, e o STF, entendeu que o orçamento secreto não existir, coisa e tal, olha só, o Lula está usando um modelo sem transparência para repasses indicados pelo Congresso, ou seja, o congressista pede o dinheiro, e se você não sabe para onde é que foi o dinheiro, para onde é que foi, como é que foi aprovado aquilo, e coisa e tal, repara, é pior do que o orçamento secreto do Bolsonaro, porque não apenas o Lula consegue, agora, direcionar só para os deputados que apoiam as medidas que ele toma, como continua sem ter a transparência, que foi o que o STF reclamou, você lembra dessa história do orçamento secreto? O STF falou que era inconstitucional, por quê? Ah, porque não tem transparência, sendo que a única transparência que não tinha é o fato de você não saber qual foi o deputado que efetivamente incluiu aquele pedido, e isso era feito por desenho, por quê? Porque se o presidente sabe de que candidato que vem o pedido, ele pode negar para aqueles que são da oposição, o Bolsonaro não podia fazer isso, ele acabou aprovando verba, que foi até para deputado do PT, de não sei o que lá, por quê? Porque pelo orçamento secreto, ele não sabia de quem que era a verba, ele acabava aprovando, tirou o orçamento secreto, porque não tinha transparência, agora, o que o Lula faz? O Lula tem essa vantagem, ele só aprova o orçamento, só aprova o pedido, de quem votar de acordo com o que ele quer, mas a transparência, saber de quem que veio, como é que foi, para onde é que foi a verba, como é que foi usada, continua sendo sem transparência nenhuma, muito pior do que era antes, isso no final das contas, e mais valor, no final das contas, o pessoal está vendo aqui, que o Congresso negociou com o Lula, e vai ter um valor muito maior, para emendas de parlamentares, está cada vez mais, o Lula tendo que pagar, para o Congresso, para ter algum apoio, mas o que mais assusta, isso aqui é um absurdo, eu não entendo, como é que aqui não, olha só, o Congresso negocia com o Lula, e terá valor recorde, para gastar, se fosse Bolsonaro, é não, Bolsonaro compra parlamentares, com orçamento secreto, e coisa e tal, o pessoal absolutamente aqui, passando pano para o Lula, mas isso aqui, já está dentro do que a gente esperava, isso aqui de fato, a gente sabia que o Lula, não tem nenhum apelo, ele não consegue ninguém, para ficar do lado dele, até para colocar gente, ele só conseguiu colocar o pessoal das boquinhas, o pessoal que quer mamar, capacidade mesmo, de fazer alguma coisa, ele não consegue botar ninguém, então, de fato, eles conseguiram quatro nomes, tirarem, quatro nomes da CPI, então, o pessoal colocou aqui, eram aqueles nomes que a gente já falou, que era Chiquinho Brazão, José Neto, tem um a mais, um a mais que eu tinha falado a lista, eram três antes, agora foram quatro que tiraram o nome da CPI, então, ou seja, são quatro a menos, em relação à listagem original, só que, nesse meio tempo, entraram seis deputados, outros seis deputados, entraram no lugar desses quatro, então, eu diria que o Lula está com problema, e esses deputados que saíram, estão fazendo besteira, estão vendendo barato, é o que eu falei, bate o pé agora, que o preço fica mais caro, para o Lula mais na frente, mesmo para deputado, que está afim de arrumar, justamente, a questão de ganhar dinheiro, vou fazer o que, muitos deputados querem, é só isso aí mesmo, só a questão da grana, mesmo para esses deputados aí, fica mais vantagem, você vai conseguir mais, negociação melhor, mais adiante, faça isso, porque, exatamente, você ganha, essa carta contra o Lula, ó, eu já disse não, lá na CPI, eu fiquei na CPI, contra o que você falou, agora eu quero três vezes mais, do que eu perdi lá, para poder assinar, essa outra coisa, aí, seja lá o que for, vai ter um monte de coisa, vai ter a reforma tributária, vai ter um monte de projeto, que o Lula vai precisar, ele vai precisar, abaixar a cabeça, e pagar para esse pessoal, toda vez que for, e ainda arrisca, não conseguir gente suficiente, porque aquilo que eu falei para vocês, esse pessoal, que é eleito por eleitores, não ideológicos, tudo bem, o cara pode achar que não, vou ganhar um dinheirinho, beleza, ganhei um carguinho, ganhei não sei o que lá, e coisa e tal, vou fazer isso aqui, vou conseguir essa paradinha aqui, lógico, ganhei, me dei bem, se dei bem, se o cara, realmente o eleitor dele, não é um eleitor ideológico, não tem problema, mas tem muito mais eleitor ideológico, nessa legislatura, do que na legislatura passada, então no final das contas, vai ter muita gente, que vai pensar e falar, não, que é um carguinho na Codevasp, Codevasp, que é a companhia Vale do São Francisco, há um carguinho lá, eu posso até ganhar alguma coisa, mas eu perco minha reeleição, então é melhor ficar quieto aqui, não aceitar esse suborno, não aceitar esse gasto, e poder falar para o meu eleitor, não aceitei o gasto, não me vendi para o Lula, muito melhor para ser reeleito, em 2026, e em 2026, já está logo ali, pode parecer que não, mas o pessoal já está pensando em reeleição, vocês podem ter certeza disso, deputados só pensam nisso, o próprio Lula já está preocupado, porque já passaram 100 dias, ele não conseguiu fazer nada, só alocar as boquinhas do PT mesmo, o pessoal que estava com fome, fazer alguma coisa de útil mesmo, não fez nada, e ele se prepare, porque ele só vai tomar porrada daqui para frente, com o Congresso contra ele, e a economia indo mal, realmente o Lula tem que ficar preocupado com essa situação, e repara quanto tempo, que o pessoal está falando aqui nos jornais, que não, que tem um valor recorde de emendas, não que o Lula iniciou a distribuição de cargos, e coisa e tal, por que eles fazem isso? uma espécie de propaganda, até para falar, ó deputado, vai lá, fala lá que você consegue um cargo, bate um papo lá com o Lula, que você consegue um carguinho, e coisa e tal, e não estão conseguindo, do jeito que está, bom, o Pacheco avisou ao STF, que não vai abrir a CPI dos atos de 8 de janeiro, o que é essa situação? Antes da legislatura atual, a Soraya Tronic, entrou com pedido de CPI, só que ela fez a CPI da legislatura passada, então, em tese, ela precisaria juntar de novo as assinaturas agora, para fazer essa CPI do 8 de janeiro, mas essa CPI aqui, é a CPI do Senado, é a CPI que a gente não quer, porque ela tem basicamente nomes da oposição, então essa CPI aqui, tomara que não saia mesmo, tomara que o Pacheco não deixe ela passar. A CPMI do dia 8 de janeiro, que é a que a gente quer, que é tanto deputados quanto senadores, já tem assinaturas mais do que suficientes, e dessa legislatura. Então, em tese, na primeira sessão conjunta da Câmara e do Senado, eles têm que instalar essa CPI, não é discricionário, porque quando é da Câmara, o Lira que tem que botar em votação, quando é do Senado, o Pacheco que abre a CPI, mas quando é mista, eles não têm o poder discricionário, se tem o número de votos, se tem o número de assinaturas, já é instalado automaticamente, na primeira sessão conjunta, e eles vão ter sessões conjuntas para analisar as medidas provisórias do Lula. Então, muito em breve, deve ser instalada a CPMI do dia 8 de janeiro. É lógico, é isso que eu sempre tenho. Que eles vão tentar entrar na STF, tentar bloquear isso? Pode ter certeza que sim. Mas, mesmo que consigam barrar a CPI, já ficou claro que o Lula não consegue nada no Congresso, só o STF que ajuda ele agora. E o STF, meu amigo, você pode falar assim, ah, não, mas então beleza, o Lula vai ficar recorrendo ao STF para tudo que ele precisar. Isso tem custo também para o Lula. Também fica estranho, o pessoal da STF também já está incomodado com esse tipo de coisa. Não pode ser assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.